Filhos e filhas, nós retomávamos esse texto de 1º Pedro, capítulo 2, que diz assim Portanto, abandonem tudo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja, críticas injustas Sejam como recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual Para que bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos Pois como dizem as escrituras sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos, que o Senhor é bom Depois, nós tomamos o texto de 2º Pedro, capítulo 1 Do versículo 5 a 7 Me permita, um pouquinho antes O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele Por meio do conhecimento que temos daquilo que nos chamou para tomar parte da sua glória e bondade Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu Repita, Deus tem me dado Deus tem me dado Eu sinto Deus me dar Eu sinto Deus me dar Dons maravilhosos Dons maravilhosos E preciosos E preciosos Que Ele prometeu Que Ele prometeu Filho, anota isso, porque você tem que perceber isso Não é porque está na Bíblia Você vai dizer Porque está Eu já descobri Gente Vou ser sincero para vocês Eu não sei quantas Bíblias eu tenho E não porque eu sou colecionador Eu pego uma Bíblia Essa aqui é nova Mas já está toda rabiscada E eu vou deixando de lado Você vai dizendo Por quê? São suas anotações sim Naquele momento Me foi importante Mas Numa outra fase da minha vida Não tenha medo de comprar novas Bíblias Porque você guarda É teu histórico Quando você lê de novo Vai ter outro apelo Nesse texto Anote ali Desse modo Deus tem me dado Dons preciosos Deus tem me dado Dons preciosos Maravilhosos Que Ele prometeu Deus não falha na promessa Ele fez isso Por meio desses dons Para que nós escapássemos Da imoralidade Da imoralidade Anota o texto Eu sempre gosto De deixar referência Para você Se você já leu Não leu Leia mais uma vez A primeira e segunda Carta de Pedro Essa tarefa Essa é a tarefa Que eu já dou Para o ano Para qual o objetivo Dos dons Que Deus me dá Deus me dá Para que eu escape Da imoralidade Para que eu saia Dos maus desejos Que o mundo Trouxeram a mim Por isso mesmo Façam todo O esforço possível Para juntar A bondade A fé Que vocês tem A bondade Junte o conhecimento E o conhecimento O domínio próprio Ao domínio próprio Junte a perseverança E a perseverança A devoção A Deus A devoção Junte A fraternidade Cristã E tudo isso Junte Seu amor Pois essas São as qualidades Que vocês Precisam ter Se vocês Ativerem E fizerem Com que elas Aumentem Serão cada vez Mais ativos E produzirão Muita coisa Boa Com o resultado Do conhecimento Que vocês tem De nosso Senhor Jesus Cristo Você lembra Quais são as qualidades Olha para o Video wall Está ali E voz Vamos ler juntos Pelo telão Está no telão Com eles Para eles Não está Vamos filho Vai E voz também Pondo nisto mesmo Toda a dirigência Acrescentai a vossa A virtude E a virtude A ciência Eu expliquei que ciência É conhecimento E a ciência A temperança Temperança Qual foi o significado? Domínio próprio Gente Domínio próprio A Paciência A paciência A Piedade A piedade O Amor fraterno E o amor fraternal A Caridade Quem foi que Deu esses dons? Deus Deus me deu Dons Preciosos Preciosos E Maravilhosos Deus me deu Os dons Preciosos E Maravilhosos Então Lembra que eu falei Do Brad Stone Que você precisa Por uma chuva De ideias Quais foram os dons Que Deus te deu Você tem que escrever Porque você tem que Reconhecer os dons Que Deus te deu E esses dons Têm um propósito Para que escapássemos Da Imoralidade Porque Deus Nos dá Presentes Para que nós Saiamos Da Carnalidade Para que nós Saiamos Daquilo que o Mundo nos faz Reféns Porque não é Da nossa Natureza ser Escravo Nós somos Filhos A nossa Natureza É crescer É evoluir Continuemos É um tratado Espiritual Se você quiser Escrever em cima Isso é um tratado Dos clássicos Espirituais Gente Isso Isso aqui Santificou Muita gente Você está Crescendo Você está querendo Crescer Eu estou te dando Um tratado Um tratado De grandes Doutores Você Não sei se você está Entendendo Eu estou te dando A chave Do caminho Para o céu Eu não Pedro Isso aqui é a chave Para a eternidade Tratado espiritual Deus nos deu Deus nos deu dons Preciosos E maravilhosos Eu volto a dizer Tente achá-los Porque ele pode estar Embaixo da cinza Depois Depois Com o objetivo Com o objetivo de Sair da Imoralidade E dos maus desejos Que o mundo Me contaminou Está anotando isso? Para que eu faça Parte da natureza Divina Anotou isso também? Por isso Façam o possível Para Agora vamos aqui Para Pondo nisso Toda A diligência Acrescentai A vossa fé A Virtude Na tua vida De virtude Que é dom Precioso De Deus Acrescente A Ciência Qual? A palavra Ciência Eu não gosto muito Por causa Do gnosticismo De Rosa Cruz De Por causa Dessa busca Da sabedoria Pela sabedoria Então Me cai um papel aqui Pega ali por favor Eu que durbei Eita Eu não falei Que é um elefante Na cristaleira Ciência Vamos dar o nome De Conhecimento O conhecimento Acrescente A Temperança Qual o conceito De temperança Domínio Próprio No domínio Próprio Você tem que Crescer Na Paciência Paciência Que é sinônimo De Perseverança Pasme Pasme Meus Irmãos Paciência Não é Aquela ideia Distorcida Que a gente Tem A paciência Ela é fruto Ela está junto Com a Perseverança A paciência Nos leva A Piedade A piedade Nos leva O amor Fraternal E o amor Fraternal Nos leva A Caridade Ali está Todo O tratado Da santificação E ainda Tem mais um trechinho Continue na tua Bíblia Pelo amor do que é Sagrado Versículo 8 Pois Essas são As Qualidades Repita Pois Essas São As Qualidades Que vocês Precisam Ter Comece Diga para o outro Conte tudo isso que eu estou falando com a Bíblia na mão Leia para outra pessoa que está do teu lado Leia Não filho Vai ler Lê 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 O teu vizinho de cadeira Vai Contou Mas não é para falar A receita do bolo de onde Hein Ótimo Chega Chega Agora já começa a fofoca Já é o suficiente Pois Essas são as qualidades Que você precisa Diga para quem está do teu lado Pode apontar assim Essas são as qualidades Que você Precisa Se você As fizer Aumentar Diga Se você As fizer Aumentar Você será Cada vez Mais Você será Cada vez Mais Amadurecido Na fé Amadurecido Na fé E você Produzirá Frutos E você Produzirá Frutos Em Jesus Cristo Entendeu Então dá uma salva de palmas Para São Pedro